Fora d'água O programa passou a ter 8 provas 50, 100, 220, 440, 880 jardas livres A milha, as 100 jardas costas e as 440 jardas em bruços Pela inconstância do programa de cada edição Decidiu-se após a realização dos Jogos Olímpicos de 1904 Configurar um modelo standard de provas a manter 627 foram os atletas inscritos Dos quais apenas 72 não-americanos Em representação de 12 países Participaram em 84 eventos entre 17 modalidades Na natação, 308 nadadores marcaram presença Distribuídos por natação pura Saltos de plataforma de 10 metros, pela primeira vez E polo aquático, apenas entre equipas americanas A final foi vencida por 6-0 pelos New York Athletic Club Frente a Chicago Athletic Association Porém, não constam dos registros oficiais como vencedores olímpicos Houve ainda um conjunto de provas paralelas para incapacitados Não integrado nos Jogos Olímpicos Que pensamos estejam incluídos no total de presenças A natação decorreu entre os dias 5 a 7 de setembro de 1904 Os países medalhados nesta edição foram apenas 4 Estados Unidos da América com 11 medalhas A Alemanha com 8 A Hungria com 4 E a Áustria com 1 Foram estabelecidos 13 recordes olímpicos Tendo Zoltan Almai inscrito o seu nome por 5 vezes A semelhança dos Jogos Olímpicos de Paris Também em St. Louis A exposição Louisiana Purchase Exposition Dominava as atenções Daí terem iniciado os eventos desportivos A 14 de maio E terem terminado a 18 de novembro Com inclusão de por meio De uma quantidade infindável De campeonatos americanos de várias modalidades Os dias antropológicos Para raças e tribos Desde os polinésios aos pigmeus Passando-se pelos índios silks e patagónios Também fizeram a sua aparição desportiva Num sistema à época de grande segregação A curiosidade em natação É que não haviam divisórios no lago Apenas uma plataforma flutuante de partida E umas jangadas flutuantes A limitarem os percursos A ausência de países como a França A Grã-Bretanha e muito especialmente a Austrália Que detinha alguns dos melhores Nodadores mundiais da época Retiraram brilho ao evento Charles Daniels dos Estados Unidos da América Foi vencedor das 220 com o tempo 2-44-2 E das 440 jardas com o tempo 6-16-2 Foi ainda segundo nas 100 e terceiro nas 50 jardas Daniels foi a figura em destaque nestes jogos Emile Roche da Alemanha Venceu com o tempo 13-1-4 as 880 jardas E a milha com o tempo 27-18-2 Enquanto que Zoltan Almai, o húngaro Vencia as 100 jardas com o tempo 1-0-2-8 E as 50 com o tempo 28-0 Numa disputada finalíssima com Scott Leary Dos Estados Unidos da América Após um empate a 28-2 na final Londres 1908 Foram 6 as provas no programa 100, 400, 1500 metros livres 100 metros costas 200 metros bruxos E esta feta 4 por 200 metros livres Modelo que se manteve praticamente igual No setor masculino Até 1936 em Berlim A participação de atletas em Londres 1908 Mais que triplicou em relação aos Jogos Olímpicos Anteriores de St. Louis Passando de 627 atletas Para 2023 Em representação de 22 países As senhoras que nas duas edições anteriores Apenas tinham tido 6 representantes Passaram agora a 44 E ainda assim com apenas 2,2% dos participantes Os eventos desportivos Entre 22 modalidades e respectivas disciplinas Ultrapassaram a barreira da centena Cifrando-se em 109 Curiosa a possibilidade de cada país Poder inscrever até 12 nadadores Em cada prova individual Foram 8 os países que subiram ao pódium Da natação pura Tendo a Grã-Bretanha conseguido 7 medalhas 4 das quais de ouro A final de polo aquático Teve o resultado de 9-2 Favorável à Grã-Bretanha Frente à Bélgica Ficando a Suécia em 3º lugar Os saltos de 3 metros Foram dominados pelos alemães Albert Zümmer e Kurt Birhant Enquanto que, na plataforma dos 10 metros Os 4 primeiros classificados Eram suecos Liderados por Jalmar e Johansson Roma foi a cidade escolhida Para a realização dos jogos de 1908 Contudo, a entrada e erupção Do Vesúvio em 1906 Levou o governo italiano A decidir canalizar os limitados recursos financeiros Para a reconstrução de Nápoles É assim que surge a hipótese de Londres Que num espaço de 10 meses Decide construir um estádio com capacidade Para 60 mil espectadores E no seu interior Colocar, para além de campos de jogos E da pista de atletismo Uma pista de ciclismo Uma plataforma para ginástica e lutas E uma piscina de 100 por 15 metros Com prancha de saltos desmontável A 19 de julho de 1908 Numa reunião no Manchester Hotel Nasce a FINA Que tem como propósito Estabelecer e controlar as regras Que definirão o futuro da modalidade Para além de definir As condições necessárias Para a obtenção de recordes do mundo Henry Taylor da Grã-Bretanha Com vitórias nos 400 Com o tempo 536-8 E nos 1500 Com o tempo 22-48-4 E ainda nesta feta 4 por 200 livres Sempre com recordes Foi a estrela dos Jogos Olímpicos Charles Daniels Dos Estados Unidos da América Com 1'05-6 Levou de vencida O anterior campeão olímpico Zoltan Almay Da Hungria Numa prova de 100 metros Muito renhida A técnica de costas Teve o domínio do germânico Arnaud Biberstein Com o tempo 1'24-6 Enquanto que nos 200 metros brusos Fred Holman Vencia com o tempo 3'09-2 Uma referência especial Para o inglês Paul Radmilowicz Que participou Nas 3 provas individuais De livres 100, 400 e 1500 Nesta feta 4 por 200 E ainda fez parte Da equipa vencedora De polo aquático Estocolmo 1912 Às 6 provas De Londres Foi acrescentada A de 400 brusos E a inclusão Pela primeira vez De provas femininas Os 100 metros livres E a esta feta 4 por 100 metros livres A participação de atletas A participação de atletas Aumentou ligeiramente Para 2.490 E o número de países Para 28 Os eventos é que diminuíram Para 102 Já que as modalidades Também regrediram Para 14 Mas a delegação feminina Essa aumentou Para 55 Mantendo 2,2% Dos atletas presentes Na natação Estiveram presentes 223 nadadores Para competir Em natação pura Saltos e polo aquático O limite de participantes Por prova De cada país Manteve-se nos 12 Foram 6 Os países Que em masculinos Subiram ao pódio Na natação pura Tendo a Alemanha Estados Unidos E Canadá Sidas únicas A saborear O prazer de vitória Por duas vezes Enquanto que a Austrália Venceu apenas uma A prova feminina Dos 100 livros Foi ganha Pela australiana Fanny Diorac Enquanto que Nesta feta A Grã-Bretanha Passeou a sua classe Ao vencer Por mais de 12 segundos A Alemanha No polo aquático A passagem A ronda seguinte Era por iluminação direta Pelo que na final A Grã-Bretanha Venceu a Áustria Por 8-0 Vindo esta a ficar Em quarto lugar Nos saltos de 3 metros O campeão em título Albert Zümmer O alemão Não foi além Do quarto lugar Mas o pódio Ficou inteiramente Para compatriotas seus Vencendo Paul Gunther Na plataforma Dos 10 metros Foi o sueco Erik Adlers Que levou de vencida Albert Zümmer Todas as provas Passaram a ser Record olímpico De 1912 Uma vez que superaram As marcas anteriores Estocolmo 1912 Foi considerada A melhor organização De jogos olímpicos Até então Apoiada no sistema Eficaz de cronometragem Num júri especializado Em cada modalidade E na divulgação De resultados Atempadamente Fizeram dos jogos De Estocolmo Uma referência Para as edições seguintes O boxe O boxe não foi integrado Nos jogos Por ser contestado Na Suécia E a partir daqui O Comitê Olímpico Internacional Não permitiu Que o país organizador Alterasse as modalidades Presentes A seu contente Duke Kaanamoko O príncipe aveiano Foi o vencedor Da prova rainha Dos jogos Nos 100 metros livres Com recorde olímpico E mundial De 1024 Obtido na meia final O canadiano George Hodgson Venceu os 400 E os 1500 metros livres Com o tempo 524 4 E 22 0 Respectivamente Harry Hebner Dos Estados Unidos Da América Liderou a técnica De costas Enquanto que o germânico Walter Bata Venceu os 200 Com o tempo 3 0 1 8 E os 400 Com o tempo 6 29 6 Sempre com recordes Olímpicos e mundiais De cada vez que nadava Num total de 6 Quer fosse eliminatória Meia final Ou final Mas a prova Historicamente Mais relevante Foi a de 100 metros livres Femeninos Uma vez que foi abertura Às mulheres De poderem participar Na natação Nos jogos Coube a Fanny Diorac Da Austrália A proeza De encabeçar Essa listagem Com a marca De 1 22 2 Secundada Pela sua compatriota Williamina Willie Com 1 25 4 E pela inglesa Jenny Fletcher Com o tempo 1 27 0 Antuérpia 1920 Em masculinos Esta edição Teve as mesmas Provas Provas Da edição De Estocolmo Já para as senhoras Contou com a inclusão Da prova De 300 metros E nos saltos A prancha De 3 metros Passou também A ser utilizada Por elas A participação De atletas Aumentou ligeiramente Para 2.668 E o número E o número de países Para 29 Os eventos aumentaram Para 154 Em 22 modalidades As senhoras Passaram a ser 2,9% Com 77 presenças Na natação E o número de pessoas Foi todo sueco, com o saltador classificado em 2º lugar, Nils Skoglund, com apenas 14 anos. Os Jogos de Antuérpia trouxeram algumas novidades. A começar pela sua escolha, como honra ou sofrimento a que o seu povo tinha estado sujeito durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Depois, com o impedimento da participação dos países agressores dessa mesma guerra, e que foram à Alemanha, à Áustria, à Hungria, à Bulgária e à Turquia, mesmo sem um acordo de Coubertin. Finalmente, pelos bons motivos, de cissar a bandeira olímpica pela Primeira Vez, bem como o juramento dos atletas, feito pelo esgrimista e jogador de polo aquático, Victor Boan. Duke Canomoco voltou a vencer os 100 metros livres, novamente com a repetição da prova, como em 1912, mas agora na final. A repetição deveu-se a um protesto por parte de William Harrell, da Austrália, que se viu prejudicado por Norman Ross, dos Estados Unidos, numa colisão. Norman foi desqualificado e a final repetida, mantendo-se a mesma classificação, da final anterior. O mesmo Norman Ross viria a vencer as provas de 400, com o tempo 5-26-8, e 1500, com o tempo 22-23-2. Warren Kallioa, outro produto da escola de nado havaiano, dominou a técnica de costas, com o tempo 1-13-2, enquanto que o sueco Akan Malmbroth venceu os 200 bruços, com o tempo 3-0-4-4, e os 400, com o tempo 6-31-8. Mas a grande estrela da edição dos Jogos Olímpicos veio das senhoras, onde a americana Ethelda Blybethree venceu as duas provas individuais, os 100 metros com o tempo 1-13-6, e os 300 livres com o tempo 4-34-0, e ainda a stafeta de 4 por 100 livres, sempre com recordes olímpicos e mundiais, quer nas iluminatórias, quer nas finais, totalizando 10 recordes. Fechamos aqui o segundo episódio da natação nos Jogos Olímpicos com as primeiras sete edições. Sim, sete, muito embora só se tenham realizado seis. Acontece que a numeração é contínua, e muito embora a sexta edição não se tenha realizado em Berlim, 1916, devido à Primeira Guerra Mundial, a edição de 1920 foi considerada a sétima edição dos Jogos Olímpicos. Então e a natação portuguesa? É precisamente disso que iremos falar no terceiro episódio, já que em 1924, em Paris, a natação portuguesa fez-se representar pela primeira vez. Até lá, um abraço. Fora da!